Olá, hoje estamos na CERT, uma sociedade espírita de recuperação, trabalho e educação que há quase 70 anos funciona em Florianópolis. As obras sociais desenvolvidas aqui dão assistência integral para idosos e crianças. Vamos conhecer? O ponto org está no ar. O espaço é acolhedor, agradável, que reflete a boa energia do trabalho realizado aqui. A CERT fica localizada no bairro Cachoeira do Bom Jesus, região norte de Florianópolis. As obras sociais envolvem assistência a 57 idosos, 10 crianças acolhidas em tempo integral na Casa Lar e também há atendimento para 240 crianças no educandário. A Lenir, atual presidente da CERT, está aqui na instituição há 57 anos, tem muita história para contar. Inclusive, né, Lenir, conviveu com o seu Nelito, que foi o fundador aqui da CERT. Fala um pouquinho para a gente nessa história. O Nelito foi uma pessoa encantadora, eu digo que foi um encantador de almas, porque ele passava nessas terras que eram dele. Ele era um grande empresário, sem muita conotação, com a caridade, com obras sociais, mas determinada época da vida dele, tudo mudou. Como muda com tantas pessoas, muda a vida. E ele passou a ver nessas terras que eram dele, que eram tudo um lamaçal para andar, ninguém andava aqui. Uma casinha branca, comprida, cheia de velhinhos abanando para ele. E tudo com lencinho na cabeça. E aquilo foi inquietando, porque as visões foram sendo mais constantes. E até que depois, determinada época, não dá para contar tudo, está nesse livro a história da vida dele, que é cativante. E então, ele se desprendeu de todos os bens dele, para construir o lar de velhinhos, para cumprir esse compromisso espiritual, que não era só dele, que era de um grande grupo, independente de religião. E aí, tudo começou. Foi uma união muito grande isso aqui, né? E ela continua. Muita gente de todas as áreas trabalhando junto, e foi assim durante toda a história, né? A sociedade abraçou a causa, né? A sociedade abraçou a causa. E a gente é imensamente grata por tudo que a gente recebe, as doações que vão chegando. Nós estamos também, agora, com um projeto de revitalização da casa, porque como a casa também vai fazer, vai fazer agora 67 anos, precisa de muita reforma, muita reconstrução, e nós estamos com um projeto maravilhoso, que já tem um aporte voluntário, né? De doação, e vamos, assim, esperar muito que a sociedade contribua para que a Certe seja uma obra modelo. O Neyleto dizia que ela veio para ser uma obra modelo no estado de Santa Catarina. Lenira Certe, originalmente, cuidou de idosos, mas por isso que está tão associada essa questão dos idosos. Mas é interessante a gente falar também do cuidado, do olhar que vocês têm com crianças. Fala um pouquinho sobre essa convivência. Sim, nós temos hoje o educandário com 240 crianças, né? E não é fácil o trabalho do educandário, né? É um trabalho árduo. E a nossa coordenadora, a Ana, é de uma dedicação extrema, tudo muito organizado, né? O educandário Lar de Jesus atende a 240 crianças da comunidade da região da Cachoeira do Bom Jesus. São crianças de 1 a 6 anos de idade, na educação infantil pré-escolar. Nós somos parceiros da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Nós atendemos 240 crianças em turno integral. Essas 240 crianças fazem todas as refeições aqui no educandário. Quem nos dá esse suporte de refeição e trabalho com as crianças é a Secretaria da Educação, através da Prefeitura Municipal de Florianópolis, da grande parceria. E assim, eu digo que o nosso grande carro-chefe aqui é o atendimento, a inserção das crianças. Nós acolhemos todas as crianças que vêm na nossa lista da espera. E hoje em dia nós temos o orgulho de dizer, orgulho, né? Nós somos orgulhosos nessa parte. Que nós temos aqui 240 crianças e temos em torno de 24 crianças laudadas com espectro autista. E os nossos profissionais trabalham com a inserção dessas crianças com assim, ó, nota mil para os nossos profissionais. Então, eu sempre digo, quando eu trabalho com eles, com as nossas professoras, auxiliares, cozinha, limpeza, porque somos uma equipe, é uma equipe mil. Porque se eu não tivesse essa equipe mil, eu não conseguiria receber esse tanto de crianças que a gente recebe diariamente. Ao lado do educandário, fica o lar da Seara da Esperança, que abriga até 10 crianças que se encontram em risco social. Elas são encaminhadas pelos conselhos tutelares por motivos de negligência e maus tratos. O trabalho dos voluntários é fundamental para o desenvolvimento e continuidade dos serviços. Lucimar se dedica a CERTE há quatro anos. Ela é uma das colaboradoras do Brechó. Aqui tem muitas opções e é a segunda maior fonte de receita financeira da instituição. A energia que a gente sente na CERTE é tanto amor, o trabalho pelos idosos, o trabalho pelas crianças. E aí a gente começa a estudar, se envolve no trabalho e descobre que a CERTE não é uma história para se contar. A CERTE é um amor para se viver. A CERTE a gente sente e a gente vive. O lar dos idosos foi onde a CERTE começou, com mensagens da espiritualidade e com visões do Seu Nelito, um morador da região que via idosos na janela acenando para ele. Hoje o trabalho continua firme, com estrutura completa para resgatar a dignidade e a qualidade de vida dos idosos. Dona Eulália chegou aqui usando cadeira de rodas. Para ela, a CERTE foi o começo de uma transformação. E aqui eu tive todo o tratamento específico, aqui com as cuidadoras, as técnicas de enfermagem, fisioterapia, assistentes sociais, enfermeiras, a da presidente Dona Lenir. Me deram toda a força. Eu comecei a andar de cadeira de roda e depois comecei a andar no andador. Daí comecei a caminhar e trabalho no brechó. Trabalho no brechó. E também, às vezes, assim, gosto de conversar muito com os idosos, incentivá-los. É uma casa muito boa, que todos dão toda a atenção necessária. Nós temos eventos, teatro, cantoria. O vínculo afetivo e familiar também é muito incentivado aqui. Sempre que pode, Alexandre visita a mãe. Eu me sinto seguro, com a CERTE, em relação a todos os sentidos. Até mesmo, sou uma pessoa muito presente aqui. Toda semana eu venho visitar minha mãe. Quando não consigo vir, eu aviso. Meus irmãos, apesar da distância, um que mora no Rio Grande do Sul, ele faz videoconferência com ela. Eu chamo ele automaticamente. Cada visita que eu venho, falo com os dois. Falam com ele através de videoconferência, com as netas. E ela tem também que estar ciente do que está para o lado de lá. Não somente aqui dentro. Do que mais tu gosta aqui na CERTE? Que tipo de atividade tu gosta de fazer? Ginástica. Além da ginástica, tu gosta de tomar passe, fazer reiki, dançar. Fazer reiki. É, tu é muito... Aproveita os momentos, né? Extrovertida. É. Qualquer música que toca, tu já sai dançando. Com certeza, absoluta. Liane é voluntária. Aqui ela doa atenção e tempo para os idosos. Não é só um trabalho voluntário. Eu me sinto dentro de uma comunidade, de uma coisa que tu é útil, sabe? E não sei, eu... Para mim faz parte agora do meu. E sempre tentando, sabe? Sem querer, às vezes tu está pensando assim. Mas a Gladys um dia me pediu que gostava de dançar. Então aí tu traz uma coisa e eles dançam. Sabe? Faz parte da tua vida já. Aí cheguei aqui totalmente perdida. Agora estou bem. Graças a Deus, boa amizade, bons amigos. Estou bem tratado. Estou muito feliz. Já vai fazer dois anos que estou aqui. O momento mais esperado do dia é a hora do rango, né? Opa! A hora do boião, do cariri. É a hora muito boa. E tudo é preparado com muito capricho. A CERT oferece alimentação individualizada, que atende a necessidade de cada morador. Nós temos idosos com dificuldade de deglutição, que recebem dieta inconsistência pastosa. Temos idosos diabéticos, idosos intolerantes à lactose. Idosos que recebem acompanhamento nutricional por estarem acima do peso ou por estarem abaixo do peso. Então, todas as refeições são pensadas na individualidade deles. O acompanhamento na área da saúde também é um dos pilares da instituição. Trabalhamos diuturnamente, né? Para que os idosos tenham uma qualidade de vida, né? Para que eles consigam recuperar um pouquinho das coisas que foram perdidas ao longo dos anos. Com uma equipe multidisciplinar. Trabalhamos também 24 horas, né? Nesse cuidado com equipe de enfermagem, equipe médica e tudo mais. Sempre pensando no bem-estar de cada um, trabalhando a sua individualidade, né? Temos na casa vários graus de dependência. Isso também faz com que a equipe tenha algumas manobras durante o dia para conseguir dar conta de tudo isso. São idosos que chegam para a gente numa vulnerabilidade imensa. Então, a gente tenta, como a gente sempre fala, juntar os caquinhos, né? Fazer com que eles se sintam de novo acolhidos e amparados e protegidos. E que consigam resgatar um pouco do que a vida perdeu, né? Principalmente na área de saúde. Então, é um trabalho muito grande, né? Porque cada um traz muitas coisas que ficaram perdidas ao longo do tempo. Mas cada um dentro da sua área, né? Nossa equipe toda trabalhando nesse sentido. Para que eles fiquem cada dia melhor. O trabalho da psicologia também envolve isso. Essa busca ativa, essa investigação, não só a respeito do que eles trazem. Mas, muitas vezes, eles trazem muito pouco. Então, a gente precisa fazer essa investigação mesmo a respeito do histórico. Porque o histórico pessoal tem uma grande influência, um grande impacto na condição deles. Que, muitas vezes, acaba se revelando muito de maneira espontânea. Justamente pelos diferentes quadros que a gente encontra aqui. Desde sequelas de acidentes vasculares, cerebrais, ou então processos demenciais em curso. Então, são muitos diferenciais que a gente encontra aqui. O trabalho da psicologia, ele é abrangente, muito complexo. Mas, basicamente, envolve três frentes. A primeira, avaliação psicológica e neuropsicológica com todos os ingressantes aqui na instituição. Onde a gente precisa mensurar, de uma maneira qualitativa e quantitativa, a condição cognitiva, a condição também emocional, a questão dos vínculos. Mas, para a gente ter um ponto de partida sobre o trabalho que vai ser feito com cada um deles. Ou seja, mesmo com protocolos, tratando de maneira desigual cada um deles, de acordo com as suas necessidades. Que é a questão do princípio da isonomia. Tem uma segunda frente, que são as questões dos trabalhos que envolvem a psicoterapia, as intervenções, o acolhimento. Que serve tanto com os próprios idosos, mas também com os familiares. Fortalecendo esses vínculos, tanto aqui dentro da instituição entre eles, mas também os vínculos externos. E tem uma terceira frente, que são os trabalhos em grupo. Que a gente pode fazer de uma maneira multidisciplinar com os outros membros da equipe. Através de estimulação cognitiva, atividades que podem fortalecer as questões das habilidades sociais. As questões socioemocionais também, as saídas externas. Para que eles possam ter a melhor qualidade possível de vida, diante da vida que ainda há. E isso independe de idade, basicamente. É o que todos nós deveríamos fazer. Hoje conhecemos a CERT, uma instituição filantrópica e educacional sem fins econômicos. Com muito trabalho e dedicação, a missão de seu nelito foi materializada. E continua firme no propósito de acolher e oferecer cuidado para crianças e idosos. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa.